De acordo com o regimento interno do TJPI, é correto afirmar que no julgamento dos recursos administrativos, embora participe da discussão, não votará o proleitor da decisão recorrida ou o relator do acórdão, quando se tratar de decisão colegiada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 380. No julgamento dos recursos administrativos, embora participe da discussão, não votará o proleitor da decisão recorrida ou o relator do acórdão, quando se tratar de decisão colegiada.